Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver a prova de matemática da Polícia Militar de Santa Catarina de 2005. Foram 10 questões bem legais de matemática que nós vamos estar resolvendo aqui. Antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Se você gostar do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e não se esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou das questões e até sugestões para próximos vídeos. Antes de começar pessoal, vamos dar aqui uma olhada na Polícia Militar de Santa Catarina. Bem legal pessoal. Então vamos lá para a primeira questão, a questão número 21. Para ladrilhar o piso retangular de um salão de 6,30 metros por 8,10 metros, uma pessoa comprou ladrilhos quadrados de 30 centímetros de lato. Calcule o número necessário, abre parênteses, fecha parênteses, de material, considerando que é aconselhável 20% a mais de peças de ladrilhos, por causa das eventuais quebras, abre parênteses, estragos, fecha parênteses. A alternativa correta é, bom pessoal, eu quero saber o número necessário aproximado de material, considerando que é aconselhável 20% a mais de peças de ladrilhos, por causa das eventuais quebras, estragos. É o que eu quero saber. Então está dizendo, para ladrilhar o piso retangular de um salão de 6,30 metros por 8,10 metros, uma pessoa comprou ladrilhos quadrados de 30 centímetros de lato. Bom pessoal, eu tenho condições de descobrir o número necessário de material para ladrilhar este salão, dividindo a área do salão pela área de cada ladrilho. E aí depois pessoal, eu somo os 20% a mais de peças de ladrilhos, que é aconselhável por causa das eventuais quebras, estragos. Então vamos começar aqui descobrindo a área deste salão. Está dizendo que é para ladrilhar o piso retangular de um salão. Então eu tenho aqui que este salão tem o formato de um retângulo, cujas medidas são 6,30 metros por 8,10 metros. Portanto, a área deste salão, de formato retangular, será a área do retângulo, que é igual lado A vezes o lado B. A área é igual ao lado A, que é 6,30 metros, que eu posso colocar como 6,3, vezes o lado B, que mede 8,10 metros, que eu posso colocar como 8,1. A área é igual a 6,3 vezes 8,1, que eu vou fazer aqui do lado. 1 vezes 3,3,1 vezes 6,6. 8 vezes 3,24, deixo 4, vai 2,8 vezes 6,48, mais 2,50. 3,6 mais 4,10, deixo 0, vai 1,1 e 5. Conto uma, duas casas, uma, duas casas e adiciono uma vírgula. Então a área deste salão, de formato retangular, é igual a 6,3 vezes 8,1, que é 51,03 metros quadrados. Então, pessoal, eu tenho condições de descobrir o número necessário de material aproximado para ladrilhar este salão, dividindo a área do salão pela área de cada ladrilho. E aí, pessoal, eu vou somar os 20% a mais de peças de ladrilhos, que é aconselhável por causa das eventuais quebras e estragos. Então, está dizendo que uma pessoa comprou ladrilhos quadrados de 30 centímetros de lado. Então, essa pessoa vai ladrilhar este salão com ladrilhos quadrados de 30 centímetros de lado. Este lado aqui também tem 30 centímetros. Então, pessoal, vamos aqui descobrir a área deste ladrilho. Se essa pessoa comprou ladrilhos quadrados, a área do ladrilho será a área do quadrado. A área do quadrado é igual ao lado ao quadrado. Então, a área é igual... Eu sei que os lados do ladrilho medem 30 centímetros. Então, é 30 elevado ao quadrado. A área é igual a 30 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. E aqui, pessoal, como é elevado ao quadrado, eu adiciono 1, 2 héteros. Portanto, a área do ladrilho é igual a 900 centímetros quadrados. E agora, pessoal, para descobrir o número necessário de material para ladrilhar aqui este salão, eu vou dividir a área do salão, que eu descobri que é de 51,03 metros quadrados, pela área do ladrilho, que eu descobri que é de 900 centímetros quadrados. E aí, eu somo depois os 20% a mais de peças de ladrilhos, que é aconselhável por causa das eventuais quebras e estragos. Porém, pessoal, observe que eu obtive a área do salão em metros quadrados e a área do ladrilho em centímetros quadrados. Eu não posso dividir metros quadrados por centímetros quadrados. Então, eu tenho que converter um dos valores. Aqui, eu vou pegar os 51,03 metros quadrados e transformar em centímetros quadrados para poder efetuar a divisão. Para isso, eu vou utilizar o sistema métrico, onde eu tenho metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Então, eu tenho um valor de 51,03 metros quadrados. E eu quero obter este valor em centímetros quadrados. Então, quando eu estou deslocando da esquerda para a direita, eu multiplico. Eu vou multiplicar por 10 elevado a... Eu andei uma, duas casas. 10 elevado a... Eu somo aqui as potências, pessoal. 2 mais 2, 10 elevado à quarta potência. Pessoal, 10 elevado à quarta potência é 10 mil. Então, eu vou multiplicar 51,03 por 10 mil. Aqui, pessoal, para facilitar, eu repito o número 50 e 1, 0, 3, seguido de 1, 2, 3, 4, 0s. 1, 2, 3, 4, 0s. Eu conto uma, duas casas, vírgula, uma, duas casas e adiciono uma vírgula. Portanto, aqui, pessoal, 51,03 metros quadrados é 510.300 centímetros quadrados. Então, agora, pessoal, eu tenho este valor em centímetros quadrados e este valor em centímetros quadrados. Então, eu posso fazer aqui a divisão. Inclusive, pessoal, eu vou aproveitar este número. 510.300 centímetros quadrados dividido por 900 centímetros quadrados. Aqui, pessoal, eu tenho 1, 2, 0s, 1, 2, 0s. Então, corto, corto. Ficou 5.103 dividido por 9. 51 dividido por 9 é 5. 5 vezes 9 é 45. 51 menos 45 é 6. 6 não dividido por 9. Abaixo o zero. 60 dividido por 9 é 6. 6 vezes 9 é 54. 60 menos 54 é 6. 6 não dividido por 9. Então, eu abaixo o 3. 63 dividido por 9 é 7. 7 vezes 9 é 63. 63 menos 63 é 0. Então, pessoal, dividindo a área do salão pela área do ladrilho, eu obtive o número necessário de material para ladrilhar este salão, que é de 567 ladrilhos. Porém, pessoal, eu quero saber o número necessário, considerando que é aconselhável 20% a mais de peças de ladrilhos, por causa das eventuais quebras e estragos. Então, eu vou somar aqui os 20%, pessoal. Então, vamos fazer aqui 20% dos 567 ladrilhos. 20 sobre 100 vezes 567. Corto um zero, corto um zero. 2 sobre 10 vezes 567. Vamos fazer aqui do lado, pessoal. 567 vezes 2. 2 vezes 7, 14. Deixo 4, vai 1. 2 vezes 6, 12. Mais 1, 13. Deixo 3, vai 1. 2 vezes 5, 10. Mais 1, 11. Então, 2 vezes 567 é 1.134 sobre 10. Pessoal, 1.134 dividido por 10. Como eu estou dividindo por 10, eu posso repetir o número. 1.134. E aqui eu tenho um zero, eu conto uma casa e adiciono uma vírgula. Então, 1.134 dividido por 10 é 113,4. Esses são os 20% a mais de material. Então, vamos somar com os 567 ladrilhos. Mais 113,4. Aqui, pessoal, é vírgula zero. Então, aqui, 4. 7 mais 3, 10. Deixo 0, vai 1. 1 mais 6, 7. Mais 1, 8. 5 mais 1, 6. Vírgula embaixo de vírgula. 680,4. Ou seja, pessoal, o número necessário, aproximado, de material, considerando que é aconselhável 20% a mais de peças de ladrilhos, por causa das eventuais quebras e estragos, será. Se é um número aproximado, e eu obtive 680,4, aqui, o vírgula 4 é menor que 5, eu posso arredondar para menos. Ou seja, 680. É um número necessário de material, considerando que é aconselhável 20% a mais de peças de ladrilhos, por causa das eventuais quebras e estragos. Então, vamos aqui analisar as alternativas. Pessoal, essa questão trata-se de uma questão de geometria plana, onde eu utilizei as áreas do retângulo, do quadrado, e também utilizei uma conversão de sistema métrico. Metros quadrados para centímetros quadrados. Essa foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 22. Então, vamos lá. A cidade de Campos de Jordão fica numa região cujas temperaturas são as mais baixas do país. O gráfico a seguir descreve a temperatura nessa região das 2 às 8 horas da noite de um dia de inverno. Em que horário a temperatura atingiu 0 graus Celsius nesse dia? Bom, pessoal, eu quero saber em que horário a temperatura atingiu 0 graus Celsius nesse dia. É o que eu quero saber. Então, pessoal, está dizendo a cidade de Campos de Jordão fica numa região cujas temperaturas são as mais baixas do país. O gráfico a seguir descreve a temperatura nessa região das 2 às 8 horas da noite de um dia de inverno. Então, aqui, pessoal, eu tenho um gráfico que descreve a temperatura nessa região das 2 às 8 horas da noite de um dia de inverno. Neste gráfico, pessoal, eu tenho a temperatura em graus Celsius e eu tenho as horas do dia. Observe, pessoal, que este gráfico é o gráfico de uma função afim, também conhecida, pessoal, como função do primeiro gráfico. Onde, aqui, eu tenho o eixo Y e aqui, pessoal, eu tenho o eixo X. Uma função afim ou uma função do primeiro grau é dada por Y é igual a AX mais B. Onde, pessoal, observe que essa função afim é uma função decrescente. Por quê, pessoal? A temperatura em função do tempo, ou seja, as horas do dia, ela diminui, ela decresce. Portanto, trata-se de uma função afim decrescente. Onde, pessoal, eu vou ter aqui a temperatura, que eu vou chamar de T maiúsculo, e eu vou ter o tempo ou as horas do dia, que eu vou chamar de T minúsculo. A temperatura vai ser Y e, T minúsculo, o tempo, vai ser X. Bom, pessoal, eu quero saber em que horário a temperatura atingiu zero grau Celsius nesse dia. Então, a temperatura Y vai ser zero grau Celsius e o tempo, ou as horas do dia X, é igual que eu quero saber em que horário que a temperatura atingiu zero grau Celsius. Bom, pessoal, nessa função afim, eu tenho que Y é a variável dependente, porque o valor de Y depende do valor de X. X vai ser a variável independente. A é o domínio dessa função e B é o contradomínio, pessoal. Observe que eu tenho o valor de Y, que é zero. Eu quero saber X, pessoal, e eu tenho o valor de B. B é o contradomínio, que é, pessoal, o ponto onde o gráfico da função encontra o eixo Y. Vamos analisar aqui o gráfico. Ele descreve a temperatura nessa região das 2 às 8 horas da noite de um dia de inverno. Porém, observe que o gráfico não começa nas 2 horas, e sim às 0 horas. Esta, pessoal, é a pegadinha dessa questão. Este gráfico, na verdade, ele vai começar aqui, pessoal, nas 2 horas, já que ele descreve a temperatura das 2 às 8 horas da noite. Então, B, o contradomínio, será o ponto onde o gráfico da função encontra o eixo Y. Este daqui será o eixo Y. Este ponto aqui, pessoal, é 3. Então, eu tenho o valor de Y, eu tenho o valor de B e eu quero saber X. Ainda falta, pessoal, eu descobrir o valor de A. Eu tenho condições de descobrir aqui o valor de A, pessoal. Observe que eu tenho este outro ponto aqui, pessoal. Vamos descrever este ponto. Eu começo, pessoal, na hora de descrever um ponto, sempre com o eixo X. Então, aqui é primeiro o eixo X, depois o eixo Y, que aqui, no caso, eu coloquei o eixo X sendo o tempo ou as horas do dia. Então, aqui o eixo X é o tempo. E o eixo Y é a temperatura em graus Celsius. Então, vamos colocar aqui, pessoal, o eixo X, ou o tempo. Ele é, neste ponto aqui, 8 horas. Porém, nós já vimos aqui a pegadinha da questão, pessoal, que o gráfico não começa a 0 horas e sim as 2 horas. Então, eu faço 8 menos essas 2 horas, que é 6. E o eixo Y, a temperatura em graus Celsius, será menos 6 graus Celsius. Então, agora, pessoal, eu posso substituir os valores e eu tenho condições de descobrir A. O eixo Y, pessoal, ele é a temperatura. Então, a temperatura será de menos 6 graus Celsius, que é igual a, que é o que eu vou descobrir, vezes X. O X, ele é o tempo ou as horas do dia, que é 6 horas. Mais B, que é aqui o contradomínio, que é 3. Mais 3. Menos 6 é igual a A, vezes 6, mais 3. Aqui, pessoal, menos 6. O 3, ele está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo. Menos 3 é igual a A, vezes 6. Menos 6, menos 3, na subtração e na soma, sinais iguais. Conserva o sinal e soma os números, então vai ficar negativo. 6 mais 3, 9, que é igual a A. O 6, ele está aqui multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido, sobre 6. Menos 9, dividido por 6. Na divisão, pessoal, os sinais diferentes é sempre negativo. Então, fica menos. Vamos dividir aqui do lado. 9, dividido por 6. É 1, 1 vezes 6, 6. 9 menos 6, 3. 3 não, divide por 6. Então, eu abaixo um zero, vai virgula na casa. 30, dividido por 6, 5. 5 vezes 6, 30. 30 menos 30, 0. Então, menos 9, dividido por 6, é menos 1,5, que é igual a A. Então, agora, pessoal. Eu tenho o valor de Y, eu descobri aqui o valor de A, e eu tenho o valor de B. Então, eu tenho condições de descobrir X, que é, pessoal, o tempo, T minúsculo, ou as horas do dia. A hora do dia em que a temperatura atingiu zero grau Celsius, que é o que eu quero saber. Então, vamos substituir os valores na função, onde Y é igual a AX mais B. Quando a temperatura Y for de zero grau, Y é zero, é igual a A, que é menos 1,5. Então, menos 1,5 vezes X, menos 1,5X, mais B. B é 3. 0 é igual a menos 1,5X, mais 3. Aqui, pessoal, menos 1,5X, ele está negativo, passa para o outro lado do sinal, positivo. 1,5X, que é igual a 3. Então, pessoal, X é igual a 3. 1,5 ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido, sobre 1,5. X é igual a 3 dividido por 1,5. Vamos fazer aqui do lado. 3 dividido por 1,5. Aqui, pessoal, eu tenho uma casa após a vírgula, adiciono um zero, corto a vírgula. 30 dividido por 15, que é 2. 2 vezes 5, 10, deixo o zero, vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 30 menos 30, zero. Portanto, X é igual a 2. Ou seja, pessoal, o tempo X, que é as horas do dia, é igual a 2. Então, pessoal, em que horário a temperatura atingiu zero grau Celsius nesse dia? Nós sabemos que este gráfico dessa função afim, ele começa em duas horas, não em zero horas, pessoal. Então, nessas duas horas, eu vou somar mais essas duas horas que eu descobri. Então, 2 mais 2 vai ser 4. Ou seja, em que horário a temperatura atingiu zero grau Celsius nesse dia? A temperatura aqui, pessoal, que é o eixo Y, ela atinge zero grau Celsius, que é este ponto, neste horário aqui, que será de 4 horas. Então, em que horário a temperatura atingiu zero grau Celsius nesse dia? 4 horas. Vamos analisar aqui as alternativas. Pessoal, esta questão trata-se de uma questão de função afim ou função do primeiro gráfico. Essa foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 23. Então, vamos lá. Uma cultura, inicialmente com mil bactérias, se reproduz em condições ideais. Suponha que, por divisão celular, cada bactéria dessa cultura, por hora, dê origem a duas outras bactérias idênticas. Depois de quantas horas, após o instante inicial da divisão, a população dessa cultura será de 512 mil bactérias? Bom, pessoal, eu quero saber, depois de quantas horas, após o instante inicial da divisão, a população dessa cultura será de 512 mil bactérias. É o que eu quero saber. Então, pessoal, uma cultura, inicialmente com mil bactérias, se reproduz em condições ideais. Suponha que, por divisão celular, cada bactéria dessa cultura, por hora, dê origem a duas outras bactérias idênticas. Então, pessoal, eu tinha inicialmente uma cultura com mil bactérias. Cada uma dessas bactérias vai produzir duas outras bactérias idênticas. Portanto, essas mil bactérias vão produzir duas mil bactérias. Depois de quantas horas, após o instante inicial da divisão, a população dessa cultura será de 512 mil bactérias? Bom, pessoal, essas duas mil bactérias, ou cada uma dessas duas mil bactérias, vão produzir duas outras bactérias idênticas. Então, essas duas mil bactérias, vão produzir quatro mil bactérias. E assim sucessivamente, até que a população dessa cultura seja de 512 mil bactérias. Então, pessoal, observe que aqui eu tenho uma progressão geométrica, onde o meu primeiro termo são as duas mil bactérias. Por quê, pessoal? Eu quero saber depois de quantas horas, após o instante inicial da divisão, que a população dessa cultura seja de 512 mil bactérias. Então, eu tinha inicialmente mil bactérias. O instante inicial da divisão começa quando essas mil bactérias formam duas mil bactérias. Portanto, esse é o primeiro termo. Eu tenho que esse é o meu segundo termo, 4 mil bactérias. E assim sucessivamente, até chegar a um certo número de termos, onde a população dessa cultura seja de 512 mil bactérias. Observe, pessoal, que o número de termos é também o número de horas, onde esta é a primeira hora, após o instante inicial da divisão, onde eu tenho 2 mil bactérias. Após se passar uma hora, cada uma dessas bactérias produz duas bactérias idênticas. Então, na segunda hora, eu tenho 4 mil bactérias. E em N horas, essa cultura vai ter uma população de 512 mil bactérias. Então, descobrindo N, eu descubro quantas horas. Bom, pessoal, essa questão trata-se de uma questão de progressão geométrica, porque o número de bactérias dobra sobre o número anterior. Então, aqui eu tenho 2 mil bactérias. No próximo termo, eu vou ter 4 mil bactérias. No próximo, 8 mil bactérias. E assim sucessivamente. Por isso, é uma progressão geométrica e não uma progressão aritmética. Bom, pessoal, eu quero descobrir N, que também é o número de horas. Portanto, eu vou utilizar a fórmula do enésimo termo da progressão geométrica. E o enésimo termo é igual ao primeiro termo vezes Q razão elevado a, abre parênteses, N termos menos 1, fecha parênteses. Então, aqui eu tenho condições de descobrir o número de termos. Onde o enésimo termo é o último termo dessa progressão geométrica, ou seja, quando as bactérias ou a cultura atinge uma população de 512 mil bactérias, que é igual ao primeiro termo, que são 2 mil bactérias, vezes Q razão. Pessoal, a razão de uma progressão geométrica. Eu tenho que Q razão é igual ao segundo termo sobre o primeiro termo. Então, Q razão é igual ao segundo termo. São 4 mil bactérias. Sobre o primeiro termo, são 2 mil bactérias. Então, Q razão é igual a 4 mil sobre 2 mil, corto três zeros, corto três zeros, 4 dividido por 2, 2. A razão é igual a 2. Então, vamos substituir aqui. Q razão, que é 2 elevado a abre parênteses, N termos menos 1, fecha parênteses. 512 mil é igual a 2 mil vezes 2 elevado a abre parênteses, N menos 1, fecha parênteses. Aqui, pessoal, o 2 mil está multiplicando, passa para o outro lado do sinal dividido, sobre 2 mil, que é igual a 2 elevado a abre parênteses, N menos 1. 512 mil sobre 2 mil, corto três zeros, corto três zeros, 512 dividido por 2, que é 256, que é igual a 2 elevado a abre parênteses, N menos 1, fecha parênteses. Aqui, pessoal, eu tenho 256 é igual a 2 elevado a abre parênteses, N menos 1, fecha parênteses. Pessoal, observe que 256 é um número par, ou seja, ele é um número divisível por 2. Portanto, pessoal, eu tenho que fatorar aqui este número para igualar as bases. Então, vamos fazer isto aqui do lado. 256 dividido por 2, que é 128. 128 dividido por 2, que é 64. 64 dividido por 2, que é 32. 32 dividido por 2, que é 16. 16 dividido por 2, que é 8. 8 dividido por 2, que é 4. 4 dividido por 2, que é 2. E 2 dividido por 2, que é 1. Então, aqui, pessoal, eu tenho 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 elevado à oitava potência. Então, 256 é 2 elevado a 8. Que é igual a 2 elevado a abre parênteses, N menos 1, fecha parênteses. 2 elevado a 8 é igual a 2 elevado a abre parênteses, N menos 1, fecha parênteses. Aqui, pessoal, eu tenho a mesma base. Então, eu corto, corto. Ficou 8, que é igual a abre parênteses, N menos 1, fecha parênteses. Que é que eu posso colocar N menos 1. Agora, pessoal, eu quero descobrir N. Então, eu vou isolar N. 8 é igual a N menos 1. 1, ele está negativo, passa para o outro lado do sinal positivo. Mais 1, que é igual a N. Eu isolei aqui o N. E 8 mais 1, 9, que é igual a N. Portanto, pessoal, o número de termos dessa progressão geométrica é de N é igual a 9. 9 termos. Este aqui é o nono termo. Lembrando, pessoal, que o número de termos é também o número de horas. Ou seja, depois de quantas horas, após o instante inicial da divisão, a população dessa cultura será de 512 mil bactérias, depois de 9 horas. Bom, pessoal, vamos analisar aqui as alternativas. Alternativa A. Esta questão trata-se de uma questão de progressão geométrica. Esta foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 24. Então, vamos lá. Uma pessoa deseja cercar um terreno que tenha a forma de um triângulo retângulo, utilizando 8 fios em torno dele. Sabendo-se que seus lados perpendiculares medem 15 metros e 20 metros, a quantidade de fios em metros que será utilizado é... Bom, pessoal, eu quero saber a quantidade de fio em metros que será utilizado para cercar este terreno. É o que eu quero saber. Então, pessoal, uma pessoa deseja cercar um terreno que tenha a forma de um triângulo retângulo, utilizando 8 fios em torno dele. Então, aqui eu vou ter um triângulo retângulo... Onde está dizendo que seus lados perpendiculares medem 15 metros e 20 metros. Pessoal, os lados perpendiculares são este lado e este lado, porque este lado está perpendicular a este lado. Então, eles medem 15 metros e 20 metros. E eu quero saber a quantidade de fio em metros que será utilizado. Então, pessoal, a quantidade de fio em metros vai ser o perímetro desse triângulo. O perímetro, pessoal, ele é a soma de todos os lados. Então, este lado mais este lado mais este lado. E está dizendo que uma pessoa deseja cercar o terreno utilizando 8 fios em torno dele. Portanto, vai ser o perímetro, a soma de todos os lados, vezes 8. Bom, pessoal, eu já tenho o valor deste lado e o valor deste lado. Porém, para me descobrir o perímetro, eu preciso do valor deste lado. Observe aqui, pessoal, que eu tenho um ângulo reto. Ou seja, um ângulo de 90 graus. Então, este lado que eu preciso descobrir, ele é a hipotenusa. É o lado oposto ao ângulo reto. Então, aqui, pessoal, eu tenho condições de descobrir o valor deste lado utilizando o Teorema de Pitágoras. Bom, o Teorema de Pitágoras, ele diz que em uma relação de um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa, ele é igual à soma dos quadrados dos catetos B e C. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto B ao quadrado, que mede 15 metros, mais C ao quadrado, que mede 20 metros, 20 ao quadrado. A hipotenusa ao quadrado é igual a 15 ao quadrado. Então, pessoal, 15 vezes 15, que é 225, mais 20 ao quadrado, 20 vezes 20, que é 400. Então, a hipotenusa é igual a 225 mais 400, 625. Aqui está como potência quadrada, passa para o outro lado do sinal como raiz quadrada. A hipotenusa é igual a raiz quadrada de 625. Aqui, pessoal, um bisu, quando nós vamos tirar a raiz quadrada de números grandes. Como aqui eu tenho três dígitos, eu vou começar pegando os dois últimos dígitos e vou ver que número, que vezes ele mesmo, tem um final igual a este número, no caso 5, que é o 5, 5 vezes 5 dá 25. Então, eu vou colocar aqui o 5. Agora, eu vou pegar este primeiro número e eu vou ver que número, que vezes ele mesmo, dá um número igual ou mais próximo. Lembrando, pessoal, que o mais próximo tem que ser sempre um número menor. Nunca pode ser um número maior. 3 vezes 3 é 9. 9 passa de 6. Então, tem que ser 2. 2 vezes 2 é 4. Portanto, a hipotenusa é igual a raiz quadrada de 625, que é 25 metros. Ou seja, pessoal, a hipotenusa deste triângulo retângulo mede 25 metros. Agora, eu tenho condições de descobrir o perímetro, já que o perímetro, ele é igual à sombra de todos os lados de uma figura plana. Então, é a hipotenusa mais o cateto B mais o cateto C. O perímetro, ele é igual a 25 metros, mais o cateto B, que mede 15 metros, mais o cateto C, que mede 20 metros. Então, o perímetro, ele é igual a 25 mais 15. Pessoal, é 40. 40 mais 20, 60. 60 metros. Portanto, pessoal, para utilizando um fio, essa pessoa vai gastar 60 metros de fio para cercar esse terreno em formato de um triângulo retângulo. Está dizendo que essa pessoa deseja cercar o terreno utilizando 8 fios, então eu vou multiplicar este valor por 8. Vamos fazer aqui 60 vezes 8. 6 vezes 8, 48. E adiciono um zero. Portanto, a quantidade de fio em metros que será utilizado para cercar este terreno é de 480 metros de fio. Vamos agora, pessoal, analisar as alternativas. A alternativa A, 480. 480 metros, a alternativa correta é a alternativa A. Pessoal, esta questão trata-se de uma questão de perímetro do triângulo, onde eu utilizei aqui um teorema de Pitágoras. Essa foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 25. Então, vamos lá. Na figura, a região sombreada é formada por diversos triângulos e por um quadrado. As medidas estão indicadas em centímetros. Bom, pessoal, eu quero saber, nessas condições, a região da área não sombreada em centímetro quadrado. Então, vamos lá. É o que eu quero saber. Então, pessoal, vamos aqui analisar a figura. Está dizendo que na figura, a região sombreada é formada por diversos triângulos e por um quadrado. Portanto, aqui, pessoal, eu tenho esses triângulos sombreados. E eu tenho aqui um quadrado sombreado. As medidas estão indicadas em centímetros. Portanto, pessoal, observe que aqui eu tenho um quadrado maior, onde eu tenho as medidas de 3 e 3 centímetros. Portanto, este lado mede 6 centímetros. Aqui eu também tenho as medidas de 3 e 3 centímetros. Portanto, este lado também mede 6 centímetros. Aqui eu tenho as medidas de 3 e 3 centímetros. Então, este lado também mede 6 centímetros. E por último aqui, 3 e 3 centímetros. Então, este lado também mede 6 centímetros. Portanto, aqui eu tenho um quadrado, onde, pessoal, eu quero saber a área da região não sombreada. Esta área eu posso fazer, pessoal, sendo a área do quadrado maior menos a área da região sombreada. Então, para isso, eu preciso descobrir a área do quadrado maior. E eu vou subtrair desta área a área da região sombreada. Então, vamos começar aqui, pessoal. Pessoal, a área do quadrado maior. Pessoal, a área do quadrado é igual ao lado ao quadrado. Eu já descobri aqui que os lados deste quadrado medem 6 centímetros. Então, a área é igual a 6 ao quadrado. A área é igual a 6 ao quadrado, 36 centímetros quadrados. Inclusive, pessoal, eu posso até já substituir aqui. A área do quadrado maior mede 36 centímetros quadrados menos... Agora, eu preciso descobrir a área da região sombreada. Agora, pessoal, a maneira mais simples de descobrir a área da região sombreada. Vamos começar aqui com este primeiro quadrado. Observe que eu tenho as medidas de 2 centímetros e de 2 centímetros. Isso significa que a área deste quadrado é de 4 centímetros quadrados. Porém, pessoal, observe que a área sombreada é somente este triângulo. E observe que é exatamente a metade deste quadrado. Portanto, a área sombreada deste primeiro quadrado é de 2 centímetros quadrados. Então, eu já vou colocar aqui. Agora, vamos ver aqui este segundo quadrado. Observe, pessoal, que esta área sombreada, este triângulo, se eu cortar ela na metade, eu posso pegar esta metade e colocar aqui. E eu vou ter exatamente metade deste quadrado sombreado. Novamente, se a área do quadrado é de 4 centímetros quadrados, eu vou ter que a área da região sombreada é de 2 centímetros quadrados. Então, mais 2. Agora, este quadrado aqui, pessoal, observe que é a mesma coisa que acontece neste quadrado. Ele tem uma área de 4 centímetros quadrados e a região sombreada é somente metade. Portanto, ela é de 2 centímetros quadrados. Agora, este quadrado aqui, pessoal, observe que ele tem uma medida de 2 centímetros quadrados, 2 centímetros quadrados, então ele tem uma área de 4 centímetros quadrados. Mais 4. E agora, vamos fazer aqui esta última fileira, onde eu tenho este quadrado, que observe que é a mesma coisa que acontece nestes dois quadrados, onde eu tenho que a área é de 4 centímetros quadrados, porém a área sombreada é somente metade do quadrado. Portanto, ela será de 2 centímetros quadrados. Novamente aqui, pessoal, eu tenho este triângulo, que é a mesma coisa que acontece neste triângulo aqui. Se eu dividir ele na metade e colocar a metade deste lado, eu tenho exatamente a metade do quadrado sombreado. Então, se a área do quadrado é de 4 centímetros quadrados, a sua metade, que é a região sombreada, vai ser de 2 centímetros quadrados. E, por último, eu tenho aqui este quadrado aqui, pessoal, que acontece a mesma coisa destes outros três quadrados, onde a área é de 4 centímetros quadrados, e eu observo que a área sombreada é somente metade do quadrado, portanto, a região sombreada será de 2 centímetros quadrados. E agora é só eu somar aqui estes valores, pessoal. 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 4, 10, mais 2, 12, mais 2, 14, mais 2, 16 centímetros quadrados. Então, eu tenho aqui a área da região não sombreada vai ser a área do quadrado maior, que eu já descobri, que é 36 centímetros quadrados, menos a área da região sombreada, que eu acabei de descobrir, que é de 16 centímetros quadrados. Então, aqui, menos 16. 36 menos 16, 20 centímetros quadrados. Portanto, nessas condições, a área da região não sombreada em centímetros quadrados é igual a 20 centímetros quadrados. Vamos aqui, pessoal, analisar as alternativas. Alternativa A, 24. Não. Então, alternativa B, 20. 20 centímetros quadrados. A alternativa correta é a alternativa B. Bom, pessoal, esta questão trata-se de uma questão de geometria plana, onde aqui eu utilizei a área do quadrado. Esta foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 26. Então, vamos lá. Duas amigas foram juntas à feira. Uma delas comprou meia doze de bananas e dois melões, gastando 10 reais e 80 centavos. A outra gastou 11 reais e 40 centavos comprando meia dezena de bananas e três melões. A razão entre os preços de uma banana e de um melão é... Bom, pessoal, eu quero saber a razão entre os preços de uma banana e de um melão. Então, a razão entre os preços de uma banana, que eu vou chamar aqui de B, e de um melão, que eu vou chamar aqui de M, é o que eu quero saber. Então, pessoal, eu preciso descobrir o valor de uma banana e de um melão para poder descobrir a razão. No enunciado, está dizendo que duas amigas foram juntas à feira. Uma delas comprou meia doze de bananas e dois melões, gastando 10 reais e 80 centavos. Então, uma das amigas comprou meia doze de bananas, seis vezes o preço de uma banana, que eu chamei de B, mais dois melões. Então, duas vezes o preço de um melão, que eu chamei de M, gastando 10 reais e 80 centavos. Ou seja, é igual a 10,8. A outra gastou 11 reais e 40 centavos, comprando meia dezena de bananas e três melões. Então, a outra amiga, ela comprou meia dezena de bananas, ou seja, cinco vezes o valor de uma banana, que eu chamei de B, mais três melões. Então, é três vezes o valor de um melão, que eu chamei de M, gastando 11 reais e 40 centavos. Então, é igual a 11,4. Observe aqui, pessoal, que eu tenho um sistema de equação do primeiro grau com duas variáveis, onde eu tenho condições de descobrir os valores de B e de M, substituindo os valores nas equações. Onde, pessoal? Esta aqui é a minha primeira equação, que é o que uma das amigas comprou. E esta é a minha segunda equação, que é o que a outra amiga comprou. Então, pessoal, vamos começar com a primeira equação. 6B mais 2M é igual a 10,8. Nesta equação, eu vou isolar o valor de M. Por quê, pessoal? Na segunda equação, eu tenho três vezes M. Então, eu estou multiplicando M por três, que é um número menor que cinco. Facilita aí na hora de substituir. Então, pessoal, 6B mais 2M é igual a 10,8. O M é igual a 10,8. 6B está positivo, passa para o outro lado do sinal, negativo. Menos 6B. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 2. M é igual a 10,8 menos 6B sobre 2. 10,8 é um número par, divisível por 2. Então, aqui, 10,8 dividido por 2 é 5,4. Menos 6B também divide por 2. Então, aqui, menos 6B dividido por 2 é menos 3B. Portanto, eu isolei aqui o valor de M, que é igual a 5,4 menos 3B. Vamos agora substituir este valor de M na segunda equação. 5B mais 3 vezes M, que é igual a 5,4 menos 3B. Então, abre parênteses. 5,4 menos 3B, fecha parênteses, que é igual a 11,4. 5B mais 3 vezes, abre parênteses, 5,4, menos 3B, fecha parênteses. Aqui, pessoal, eu vou utilizar propriedade distributiva. Então, mais 3 vezes 5,4. Bom, pessoal, fica mais 3 vezes 5,4. Vamos fazer aqui do lado. 5,4 vezes 3. 3 vezes 4, 12, deixo 2, vai 1. 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. Conto uma casa, vírgula, uma casa e adiciono uma vírgula. Então, mais 3 vezes 5,4 mais 16,2. Mais 3 vezes 3,4. Mais 3 vezes 3,4. Mais 3 vezes 3,4. 5B, que é igual a 11,4. 5B mais 16,2 menos 9B é igual a 11,4. Então, pessoal, observe que isolando o valor de B, eu tenho condições de descobrir o preço de uma banana. Então, aqui eu vou separar números de um lado e B do outro. 16,2 é igual a 11,4. O 11,4, ele está deste lado do sinal positivo, passa para o outro lado do sinal negativo. Menos 11,4. Que é igual... O menos 9B, ele está deste lado negativo, passa para o outro lado do sinal positivo. Então, é igual a 9B. E o 5B, ele está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo. Menos 5B. Então, agora eu tenho números deste lado, B do outro. 16,2 menos 11,4. Vamos subtrair aqui do lado. Inclusive, eu posso aproveitar aqui este número. 16,2 menos 11,4. 2 menos 4, não dá. Pega o emprestado do 6, aqui fica 5 e aqui fica 12. 12 menos 4, 8. 5 menos 1, 4. E 1 menos 1, 0. Vírgula embaixo de vírgula. Então, 16,2 menos 11,4 é 4,8. Que é igual... 9B menos 5B, 4B. 4,8 é igual a B. O 4 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 4. 4,8 dividido por 4. Pessoal, 4 dividido por 4 é 1,8 dividido por 4, 2. Que é igual a B. Portanto, pessoal, o valor de uma banana é igual a 1,2, ou seja, 1 real e 20 centavos. Nós podemos já substituir aqui na razão. Então, a razão entre o preço de uma banana, que é 1,2, ou 1 real e 20 centavos. E agora, vamos descobrir o preço de um melão. Para isso, pessoal, eu substituo o valor de B, o preço de uma banana, que eu descobri aqui, nesta equação. Então, o preço de um melão é igual a 5,4, menos 3 vezes o preço de uma banana, que é 1,2. O preço de um melão é igual a 5,4, menos 3 vezes 1,2, menos... 3 vezes 1,3,3 vezes 2,6. Então, menos 3,3 vezes 1,2, menos 3,6. E M é igual a 5,4, menos 3,6. Vamos subtrair aqui do lado. 5,4, menos 3,6. 4,4, menos 6, não dá, pega o emprestado do 5. Aqui fica 4, e aqui fica 14. 14 menos 6, 8. 4 menos 3, 1. Vírgula embaixo de vírgula. Então, M é igual a 5,4, menos 3,6, que é 1,8. Ou seja, pessoal, o preço de um melão é de R$ 1,80. Vamos agora substituir na razão. A razão entre o preço de uma banana, que é 1,2, e o preço de um melão, que é 1,8. Aqui, pessoal, a razão é igual a 1,2 sobre 1,8. Como aqui eu tenho vírgula 2, vírgula 8, pessoal, um bisu. Eu tenho uma casa após a vírgula, uma casa após a vírgula. Eu vou multiplicar por 10 para remover aqui a vírgula. Então, eu multiplico por 10 e multiplico por 10. 1,2 vezes 10 é 12, sobre 1,8 vezes 10, 18. Então, a razão é igual a 12 sobre 18. Pessoal, 12 e 18 são números divisíveis por 6. Então, aqui, eu divido por 6, divido por 6. 12 dividido por 6 é 2, sobre 18 dividido por 6, que é 3. Então, a razão entre os preços de uma banana e de um melão é... A razão é igual a 2 sobre 3, ou 2 para 3. Vamos aqui analisar as alternativas. Alternativa A, 3 para 5? Não. Alternativa B, 5 para 3? Não. Alternativa C, 3 para 2? Também não. Alternativa D, 2 para 3? 2 para 3, a alternativa correta é aqui a alternativa D. Bom, pessoal, esta questão trata-se de uma questão de razão, sistema de equação do primeiro grau com duas variáveis. Essa foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 27. Então, vamos lá. A distância em metros entre as palmeiras é de... Bom, pessoal, eu quero saber a distância em metros entre as outras 5 palmeiras que serão plantadas. É o que eu quero saber. Bom, pessoal, eu fiz aqui um desenho sobre o que o enunciado está falando. O desenho, ele não faz parte do caderno de provas e ele também aqui não está em escala. É somente para facilitar a compreensão da questão. Está dizendo, numa estrada que liga a entrada de uma fazenda até a sua sede, existem duas palmeiras. Então, nós temos a estrada com as duas palmeiras. Está dizendo que o proprietário deseja plantar entre elas outras 5 palmeiras com a mesma distância entre elas. Então, entre essas duas palmeiras, o proprietário, ele deseja plantar outras 5. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5 palmeiras. Aqui, pessoal, mais ou menos. E eu quero saber a distância em metros entre estas 5 palmeiras que serão plantadas, pessoal. Bom, então, observe que aqui eu tenho essa distância de 260 metros. E entre as palmeiras, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços, pessoal. Então, eu vou dividir a distância pelo número de espaços entre as palmeiras. Porém, pessoal, eu tenho que subtrair os 8 metros, porque esses 260 metros é em relação em toda a estrada. Porém, eu já tenho uma palmeira plantada a 8 metros da entrada. Portanto, eu vou começar fazendo 260 menos 8. Aqui, pessoal, 60 menos 8, 52, e abaixo 2. Portanto, a distância desta palmeira até a outra palmeira é de 252 metros. Esse valor, pessoal, eu vou dividir pelo número de espaços entre as palmeiras. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços. 252, dividido por 6. 25, dividido por 6, é 4. 4 vezes 6, 24. 5 menos 4, 1. 2 menos 2, 0. 1 não divide por 6, então eu abaixo o 2. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 6, 12. 12 menos 12, 0. Ou seja, pessoal, 42. Portanto, a distância de cada um desses espaços entre as palmeiras é de 42 metros. Aqui são 42 metros, aqui são 42 metros, aqui são 42 metros, 42 metros, 42 metros, 42 metros e 42 metros. Pessoal, o desenho, ele está fora de escala, porém a distância entre cada palmeira vai ser de 42 metros. Vamos aqui analisar as alternativas. Alternativa A, 54? Não. Alternativa B, 42, 42 metros. Alternativa correta é a alternativa B. Bom, pessoal, essa questão não trata-se de uma questão aqui de operações básicas. Eu utilizei subtração e divisão. Essa foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 28. Então, vamos lá. O gráfico abaixo corresponde a uma função polinomial do primeiro grámo. Analise as afirmações a seguir. 1. O gráfico representa uma função decrescente. 2. Para y igual a zero, o valor de x é 6. 3. A lei que define a função é y igual a menos 3x mais 6. 4. A função é positiva para x menor que 6. Todas as afirmações corretas estão em... E aqui eu tenho as alternativas. Bom, pessoal, está dizendo que o gráfico abaixo corresponde a uma função polinomial do primeiro grau. Uma função polinomial do primeiro grau também conhecida, pessoal, como função do primeiro grau ou função afim. E aqui eu tenho o gráfico que descreve essa função, onde eu tenho o eixo y das ordenadas e o eixo x das abscissas. Pessoal, neste gráfico eu vou ter dois pontos ou duas coordenadas. O primeiro ponto está aqui, pessoal. Na hora de descrever um ponto ou uma coordenada, eu começo sempre, pessoal, colocando primeiro o valor do eixo x e depois o eixo y. Então, aqui, primeiro o eixo x, depois o eixo y. Este ponto no eixo x está em 0 e no eixo y, 3. Então, este ponto está aqui em 0, 3. E eu tenho este segundo ponto aqui, pessoal, ou esta segunda coordenada. Lembrando, primeiro eu começo colocando o eixo x, depois o eixo y. Este ponto no eixo x está em 6 e no eixo y ele está aqui em 0. Agora, pessoal, analise as afirmações a seguir. Então, vamos analisar aqui estas afirmações. 1. O gráfico representa uma função decrescente. Sim, pessoal, o gráfico representa uma função decrescente. Uma função é decrescente, pessoal, quando o valor de y diminui sempre que o valor de x aumenta. Então, observe aqui que o y está diminuindo à medida que o x aumenta. Portanto, trata-se de uma função decrescente. Pessoal, uma função também é decrescente quando o valor de a é menor que 0. Também, pessoal, o contrário acontece. Sempre que o valor de a for menor que 0, esta função será decrescente. E aqui, pessoal, como eu descubro o valor de a? Eu vou utilizar aqui este ponto, 6, 0. Uma função polinomial do primeiro grau é dada por y é igual a ax mais b. Então, aqui, pessoal, deixa eu dar uma melhoradinha. O y é igual a ax mais b. Aqui, o y vale 0, que é igual a a vezes x, x é 6, mais b. b, pessoal, ele é o ponto de encontro do gráfico desta função com o eixo y. Então, observe que o gráfico da função encontra o eixo y neste ponto aqui, pessoal, que é 3. Então, o valor de b é 3. 0 é igual a ax, vezes 6, mais 3. O 3, ele está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo. Menos 3, que é igual a a. O 6, ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 6. Menos 3 sobre 6, eu consigo simplificar, pessoal. Dividindo por 3, dividindo por 3. Menos 3, dividindo por 3, vai ficar menos 1, sobre 6, dividido por 3, que é 2, que é igual a a. Pessoal, menos 1,5 ou menos 1, dividido por 2, é menos 0,5, que é igual a a. Então, pessoal, uma função, ela é decrescente sempre que o a for menor que 0. 0,5 ou menos 0,5, que é o valor de a, é menor que 0. Portanto, trata-se de uma função decrescente. A afirmação 1, ela é verdadeira. Agora, pessoal, vamos ver aqui a afirmação 2. Para y é igual a 0, o valor de x é 6. Bom, pessoal, eu já descrevi aqui os dois pontos, então vamos ver. Quando y é igual a 0, o valor de x é 6. Sim, a afirmação 2, para y é igual a 0, o valor de x é 6, ela é verdadeira. Vamos ver aqui a terceira afirmação. A lei que define a função é y é igual a menos 3x mais 6. Bom, pessoal, uma função, ela é dada por y, é igual a ax mais b. Então, está dizendo que a lei que define a função é y é igual a menos 3x mais 6. Observe, pessoal, que a afirmação 3, ela não pode ser por quê, pessoal? Primeiramente, eu já descobri que o valor de a é menos 0,5. E aqui está dizendo que o valor de a é menos 3. E também, pessoal, porque o b, o ponto de encontro entre o gráfico da função e o eixo y, é aqui 3 e não 6. Portanto, a afirmação 3, ela não pode ser. Ela é falsa. Vamos ver aqui a afirmação 4. A função é positiva para x é menor que 6. Bom, pessoal, uma função, ela é positiva sempre que o gráfico da função está acima do eixo x, ou seja, quando o gráfico da função está acima de 0. Eu vejo, pessoal, que o gráfico dessa função, ele atinge 0 aqui no ponto 6. Portanto, a função é positiva para x é menor que 6. A partir de 6, ela vai começar a ser, pessoal, negativa. Então, se ela é menor que 6, ela sim é positiva. Portanto, a afirmação 4, ela é verdadeira. Então, pessoal, analise as afirmações a seguir. Eu quero saber todas as afirmações corretas estão em... As afirmações corretas são a afirmação 1, A afirmação 2, A afirmação 3, ela é falsa. A afirmação 4, ela é correta. Então, agora vamos analisar as alternativas. Alternativa A. 1, 2, 4. A afirmação 1, a afirmação 2 e a afirmação 4. A alternativa A é a alternativa correta. Pessoal, esta questão trata-se de uma questão de função polinomial do primeiro grau. Esta foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 29. Então, vamos lá. Uma pessoa comprou dois objetos, A e B. O objeto A tinha o preço de 40 reais e o objeto B de 60 reais. A pessoa pechinchou bastante e acabou pagando 87 reais pelos dois objetos. Se no objeto A obteve um desconto de 10%, o desconto obtido no objeto B foi de... Bom, pessoal, eu quero saber o desconto obtido no objeto B. É o que eu quero saber. Então, pessoal, está dizendo que uma pessoa comprou dois objetos, A e B. O objeto A tinha o preço de 40 reais e o objeto B de 60 reais. Está dizendo que a pessoa obteve um desconto de 10% no objeto A. Então, aqui eu tenho o desconto do objeto A. O objeto A custa 40 reais e a pessoa obteve um desconto de 10%. Então, eu vou fazer 10% de 40. 10 sobre 100 vezes 40. 10 vezes 40, 400 sobre 100. 400 sobre 100, corto dois zeros, corto dois zeros, 4. Portanto, essa pessoa obteve um desconto de 4 reais no objeto A. Se o objeto A custa 40 reais e a pessoa obteve 4 reais de desconto, 40 menos 4, 36 reais é o preço do objeto A com desconto. Agora, pessoal, está dizendo que a pessoa pechinchou bastante e acabou pagando 87 reais pelos dois objetos. Então, aqui eu tenho... O desconto do objeto B em reais. Se essa pessoa pagou 87 reais pelos dois objetos, e isso já com os descontos, eu sei que o preço do objeto A com desconto é de 36 reais. Eu faço 87 menos 36 e eu obtenho o preço em reais do objeto B com desconto. 7 menos 6, 1, 8 menos 3, pessoal, é 5. Portanto, 51 reais é o preço do objeto B com desconto. Pessoal, está dizendo que o objeto B custa 60 reais. Se o preço dele com desconto é de 51 reais, isso significa que o desconto foi de 9 reais. As alternativas, elas estão em porcentagem. Então, vamos transformar esses 9 reais em porcentagem. Aqui, pessoal, eu vou ter reais e eu vou ter porcentagem. O objeto B, ele custa 60 reais. E esses 60 reais representam o preço total, ou seja, 100%. Pessoal, o preço do objeto B com desconto é de 51 reais, isso significa que o desconto foi de 9 reais. Esses 9 reais de desconto representam quantos porcento? x por cento, que é o que eu quero saber. Aqui eu tenho uma regra de 3 simples, onde de 60 para 9 eu diminui os reais, então eu vou diminuir a porcentagem de 100 para x. Se as duas grandezas estão diminuindo, as duas grandezas estão indo no mesmo sentido, eu multiplico em x. Eu tenho aqui uma regra de 3 simples diretamente proporcional. onde 60 vezes x é igual a 9 vezes 100. Então, x é igual a 9 vezes 100, repito 9, seguido de 1, 2 zeros, 9 vezes 100, 900. O 60 ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 60. x é igual a 900 dividido por 60, corta um zero, corta um zero, 90 dividido por 6. Vamos fazer aqui do lado. 90 dividido por 6. 9 dividido por 6, 1, 1 vezes 6, 6. 9 menos 6, 3. 3 não divide por 6, então eu abaixo o zero. 30 dividido por 6, que é 5. 5 vezes 6, 30. 30 menos 30, zero. Portanto, x é igual a 90 dividido por 6, que é 15%. Portanto, o desconto obtido no objeto B foi de 15% de desconto. Vamos agora analisar as alternativas. Alternativa A, 8,5%. Não. Alternativa B, 13%. Não. Alternativa C, 14%. Também não. Alternativa D, 15%. 15% de desconto. Alternativa correta é a alternativa D. Bom, pessoal. Essa questão trata-se de uma questão aqui de porcentagem, onde eu utilizei uma regra de três simples, diretamente proporcional. Essa foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal. Voltei aqui para a questão 30. Então, vamos lá. O custo da produção de x unidades é dado por C de x igual a menos x ao quadrado mais 10x mais 7. O número de unidades do produto que devem ser vendidos para se obter um lucro de 900 reais é D. Bom, pessoal. Eu quero saber o número de unidades do produto que devem ser vendidos para se obter um lucro de 900 reais. É o que eu quero saber. Bom, pessoal. Essa questão trata-se de uma questão de problema de função do segundo grau. Como eu sei que trata-se de uma questão de problema de função do segundo grau? Bom, o enunciado já dá a função do custo. C de x é igual a menos x ao quadrado mais 10x mais 7. E o enunciado também fala sobre venda e sobre lucro. Portanto, pessoal, trata-se de uma questão de problema de função do segundo grau. Onde eu tenho, pessoal, que L de x é igual à venda, que também, pessoal, pode aparecer como receita ou também como faturamento. Neste caso, está como venda. Então, é igual a V de x menos o custo. C de x. Então, pessoal, vamos resolver aqui esta expressão. L de x é igual a V de x menos C de x. O enunciado já dá aqui a função C de x. Porém, eu ainda tenho L de x e V de x. Vamos fazer aqui, começando com o lucro. Que é dado pela função L de x. Eu quero saber, pessoal, o número de unidades do produto que devem ser vendidos para se obter um lucro de 900 reais. Então, L de x é igual a 900. Agora, a venda. Que é dado pela função V de x. Está dizendo, no enunciado, uma empresa vende cada unidade de seus produtos por 22 reais. Então, será o valor de cada unidade, que é 22 reais, vezes o número de unidades a serem vendidas. São x unidades, que é o que eu quero saber. Então, 22 vezes x. E, por último, o custo. Que é dado pela função C de x. Que o enunciado já está dando. É igual a menos x ao quadrado mais 10x mais 7. Então, agora vamos substituir os valores. Então, L de x, que é 900, é igual a V de x, que é 22x, menos C de x, que é igual a menos x ao quadrado mais 10x mais 7. Aqui, pessoal, eu vou colocar entre parênteses. Então, abre parênteses, menos x ao quadrado mais 10x mais 7, fecha parênteses. 900 é igual a 22x. Menos, abre parênteses, menos x ao quadrado mais 10x mais 7. Menos, menos x ao quadrado, na multiplicação de sinais iguais, é positivo, mais x ao quadrado. Menos, mais 10x, na multiplicação de sinais diferentes, é negativo. Menos 10x menos mais 7, na multiplicação de sinais diferentes, é negativo. Menos 7. 900 é igual a 22x mais x ao quadrado, menos 10x menos 7. Bom, pessoal, x ao quadrado. 22x menos 10x é mais 12x e menos 7. 900 é igual a x ao quadrado mais 12x menos 7. Então, eu tenho x ao quadrado mais 12x menos 7. O 900 está deste lado positivo, passa para o outro lado do sinal negativo. Menos 900, que é igual a zero. Então, x ao quadrado mais 12x menos 7, menos 900, na subtração e na soma, sinais iguais. Conserva o sinal e soma os números, então fica menos 7 mais 900, 907, que é igual a zero. Por exemplo, x ao quadrado mais 12x menos 907, que é igual a zero. Observe, pessoal, que aqui eu tenho uma equação do segundo grau, onde eu tenho condições de descobrir o valor de x, ou seja, o número de unidades do produto que devem ser vendidos para se obter um lucro de 900 reais. Então, aqui, pessoal, para resolver esta equação do segundo grau, eu vou utilizar a fórmula de Bhaskara. Que é x é igual a menos b mais e menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a, vezes c, sobre 2 vezes a. Onde, pessoal, nessa equação do segundo grau, o a é igual a 1, o b é igual a 12, e o c é igual a menos 907. Pessoal, quando estamos trabalhando com números negativos, eu recomendo sempre colocar entre parênteses. Vamos abrir parênteses, menos 900 e 7, fecha parênteses. Agora, vamos substituir os valores aqui na fórmula de Bhaskara. x é igual a menos b, que vale 12, mais e menos raiz quadrada de b ao quadrado, 12 ao quadrado, menos 4, vezes a, que vale 1, vezes c, que vale, abre parênteses, menos 907, fecha parênteses. x é igual a menos 12, mais e menos raiz quadrada de b ao quadrado, 12 vezes 12, que é 144. Menos 4 vezes 1, na multiplicação, sinais diferentes é negativo, 4 vezes 1, 4. Menos 4 vezes, abre parênteses, menos 907, fecha parênteses. Na multiplicação de sinais iguais, é positivo, vai ficar mais. 4 vezes 907, vamos fazer aqui do lado. 907 vezes 4. 4 vezes 7, 28, deixo 8, vai o 2. 4 vezes 0, 0, abaixo 2. 4 vezes 9, 36. Então, menos 4 vezes, abre parênteses, menos 907, fecha parênteses, vai ficar mais. 3.628 Sobre, 2 vezes 1, 2. x é igual a menos 12, mais e menos raiz quadrada de 144 mais 3.628. Vamos fazer aqui do lado. Inclusive, eu posso aproveitar esse número. 3.628 mais 144. 8 mais 4, 12, deixo 2, vai 1. 1 mais 2, 3, mais 4, 7. 6 mais 1, 7. E abaixo, 3. Então, 144 mais 3.628 é 3.772 sobre 2. x é igual a menos 12, mais e menos raiz quadrada de 3.772. Pessoal, raiz quadrada de 3.772 não dá um número exato. Vai dar mais ou menos aproximadamente 61,4 sobre 2. Então, agora, pessoal, eu tenho raiz 1 e raiz 2. Raiz 1 menos 12 mais 61,4 sobre 2. Menos 12 mais 61,4. Na soma e na subtração, sinais diferentes. Pegue o sinal do maior número e subtraie. O maior número é 61,4 e vai ficar positivo. Eu vou fazer essa subtração aqui do lado. 61,4 menos 12. E aqui é vírgula 0. 4. 1 menos 2 não dá. Pega o impressado do 6. Aqui fica 5 e aqui fica 11. 11 menos 2,9. 5 menos 1,4. Vírgula embaixo de vírgula. Menos 12 mais 61,4. 49,4. Sobre 2. Então, pessoal, vamos fazer aqui do lado. Inclusive, eu vou aproveitar esse número. 49,4 dividido por 2. Bom, pessoal, aqui eu tenho uma casa após a vírgula. Eu adiciono um zero e corto a vírgula. Ficou 494 dividido por 20. Bom, 49 dividido por 20, 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 49 menos 40, 9. 9 não divide por 20, então eu abaixo o 4. 94 dividido por 20, 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. 4, 9 menos 8, 1. 14 não divide por 20, então eu abaixo o 0. Vai vírgula na casa. 140 dividido por 20 é 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 2, 14. 140 menos 140, 0. Então, pessoal, 49,4 dividido por 2 é 24,7. Agora, pessoal, raiz 2. Menos 12, menos 61,4 sobre 2. Pessoal, aqui vai dar um número negativo. E isso aqui não é relevante, então eu posso parar aqui. Somente com um número positivo, 24,7. E, pessoal, como aqui é vírgula 7, passou de 5, eu posso arredondar esse número para mais. Ou seja, 25. Portanto, o número de unidades do produto que devem ser vendidos para se obter um lucro de 900 reais é de 25 unidades. Vamos agora analisar as alternativas. Alternativa A, 225. Não. Alternativa B, 100. Não. Alternativa C, 150. Não. Alternativa D, 300. Também não. Bom, pessoal, observe que aqui eu cheguei a um resultado de 25 unidades. Porém, eu não tenho esse valor nas alternativas. O gabarito, ele está marcando que a alternativa correta é a alternativa C, 150 unidades. Porém, pessoal, se nós substituirmos os 25X unidades na função C de X, eu vou obter um número negativo. Se eu substituir as 150 unidades, eu também vou obter um número negativo. E o custo não pode ser um número negativo. Portanto, é bem provável que os dados do enunciado estejam incorretos. Porém, pessoal, aqui a proposta do meu canal é mostrar como fazer a questão. Então, é dessa maneira que se desenvolve. Essa é a dinâmica do exercício. Comente, pessoal, aqui embaixo, porque eu não consegui achar em nenhum lugar falando que essa questão foi anulada. Então, comente aqui embaixo se você sabe, se você viu alguma coisa. Comente aqui o que você achou dessa questão. Comente se você conseguiu chegar a algum outro resultado de alguma outra maneira. Essa foi a questão. Então, trata-se de uma questão de problema de função do segundo grau. Lembrando, pessoal, que essa foi a última questão da prova de matemática da Polícia Militar de Santa Catarina de 2005. Espero que você tenha gostado aqui das questões. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Pessoal, compartilhe o vídeo com seus amigos, comente aqui embaixo o que você achou e também não esqueça de conferir aqui no meu canal outras provas de Santa Catarina de outros anos. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima!